A gente... Não, fica nesse que a gente tá, fica nesse que a gente tá. Não, não é pra mudar, é pra ficar no que a gente tá. Não, não, vai, mata ele. Não, NWE, o cara da NWE, mata ele aqui. Aqui, aqui, ele tá meio lagado, ele tá meio lagado. Vai, 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 mata ele. Bota, 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 bota. Foi drop, foi drop, foi drop. Ele foi drop ou não, mano? Oi? É um gato de areia, é um gato de areia. Vai, 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 vai. Vai, todo mundo, vai, vai, vai. Sobe. Vai, vai, sobe nela, sobe, sobe, sobe. Vai, 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 dominamos, dominamos aqui. Alguém sem capacete, alguém sem... Estêmio sem capacete, estêmio sem capacete. Vai, vem, vem. Aonde? Ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele. Fica aqui em cima, galera. Fica aqui em cima, mano. Ó, ele... Aqui que vai morrer um cara da NWE, vai morrer um cara da NWE. FICA. FICA. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos, derruba esses merda, derruba esses merda, derruba, derruba. Vamos, derruba esses merda. 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 Caraca, mano, tem gente com capacete ainda. Vamos, derruba esses merda. Vamos, derruba esses merda. Tem cara mandando tp, velho. Tem cara mandando tp, velho. Tem cara mandando tp. Morri agora, velho. Morri agora, velho. Morri. Cabin. Poro. Know. Legenda por Sônia Ruberti